Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, esse vídeo aqui é um guia rápido para sanca drywall, medidas padrão, eu vou passar aí o passo a passo para você saber aí as medidas exatas para montar uma sanca drywall padrão no seu ambiente, acompanha aí que vocês vão entender. Então vamos lá, com relação ao desenho técnico vocês estão vendo aí um corte lateral, na qual nós temos aí a parede e em cima temos o teto ou a laje. E o primeiro passo aí para a gente fazer essa sanca drywall é a instalação da cantoneira 2530 na parede e também no teto. Como vocês podem perceber a cantoneira 2530 ela tem uma parte maior e uma outra menor. No detalhe aí do desenho você perceba que a cantoneira que está na parede está com o lado maior encostado e a cantoneira que está no teto está com o lado menor encostado no teto. Você já vai entender essa alternância. E para a fixação da cantoneira 2530 a gente vai usar aí a bucha nylon 6 milímetros e o parafuso. A cada aí uma fixação a cada 60 centímetros. E agora vamos aos detalhes das medidas. Você está vendo aí a cantoneira que foi presa no teto? Está a 29 centímetros da parede e a cantoneira que foi presa na parede está a 14 centímetros do teto. Isso se dá porque eu quero a minha sanca acabada com 15 centímetros de rebaixo. Então essa cantoneira da parede está a 14 centímetros para que quando eu coloque a placa drywall por baixo eu chegue aí nos meus 15 centímetros acabados. E com relação a cantoneira do teto a minha sanca no total vai ter 40 centímetros acabada. A cantoneira do teto está a 29 centímetros porque vai ter uma placa drywall presa nela que vai chegar em 30 centímetros. Então a parte de baixo que vai ter 40 centímetros vai me dar aí a aba de 10 centímetros que eu preciso para a minha sanca. E agora na sequência nós vamos instalar o tirante e o regulador. Repare que o tirante está colado lá com a cantoneira que foi instalada no teto. E agora vem a explicação do porquê a parte menor da cantoneira foi colocada no teto. Que é para a gente ter um alinhamento melhor aí da canaleta que vai presa no regulador com a própria cantoneira. Então você instala aí o tirante com bucha 8 nylon, parafuso e arruela. Coloca o regulador normal para uma sanca aí de rebaixo de 15 centímetros padrão. E vamos colocar aí a canaleta F1530 nessa linha de reguladores, conforme você está vendo aí no desenho técnico. E estando toda a ferragem da sanca pronta, agora nós vamos fazer o chapeamento drywall. Então nós temos aí no desenho a representação na cor amarela aí da placa drywall ST, na qual nós vamos colocar uma régua na lateral da sanca, fixada na cantoneira superior e na canaleta. E também nós vamos colocar uma placa drywall na parte de baixo da sanca, fixada na cantoneira da parede e fixada na canaleta do regulador. Essa placa drywall da parte de baixo da sanca vai ter 40 centímetros. E para fazer a fixação da placa drywall na sanca, foi usado aí o parafuso do chapeamento drywall, o TTPC25 normal. E para fechar o conjunto, nós vamos instalar uma canaleta F1530 na ponta da placa drywall que foi instalado na parte de baixo. E depois nós vamos fixar uma aba de drywall nessa canaleta F1530 colocada. A aba tem metade do rebaixo. Se o rebaixo tem 15 centímetros, então nós vamos fazer uma aba de 7,5 centímetros. Alguns gesseiros, ao invés de usar canaleta F1530, usam a cantoneira 2530 nessa quina. Eu particularmente prefiro a canaleta F1530, pois eu acho que fica mais firme e mais forte. E depois de você fazer o tratamento de juntas drywall, lixamento, pintura, você pode estar instalando aí a fita de LED na aba da sanca para ter aí uma decoração, uma iluminação secundária. Lembrando a todos que a passagem dos cabos elétricos da sua sanca iluminada tem que ser feita no momento aí da ferragem, antes do chapeamento. E também que as medidas que eu passei é para uma sanca drywall padrão. Essas medidas podem ser alteradas conforme aí o tamanho do seu ambiente e o tamanho do seu projeto. Outro recurso que você também pode fazer é substituir a cantoneira 2530 que vai na parede por uma tabica. E dessa forma, conforme vocês estão vendo aí nas fotos de projetos do Lucasin Drywall, você pode colocar a fita de LED, nesses casos, na tabica perto da parede, fazendo aí o efeito de cortina de luz com a fita de LED. E se você gostou do vídeo, se você gostou da didática, você pode estar adquirindo aí o meu curso de drywall completo do Lucasin. É o ebook digital aí com o curso completo, parede, todos os tipos de forro de drywall e tudo que envolve uma obra de drywall na construção a seco. Para você adquirir esse ebook digital, o link está aí na descrição do vídeo. Falou, pessoal? Muito obrigado aí. E eu vou deixar aí agora, no final do vídeo, um link para quem quiser aí ver tudo o que eu falei nesse vídeo na prática. Eu tenho um vídeo aí que mostra todas essas fixações aí, na prática, passo a passo, tudo que você viu aí nos desenhos desse vídeo. Falou, pessoal? Deixa um like aí para ajudar o canal. Muito obrigado aí. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. A CIDADE NO BRASIL